Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Ocampos, eu sou professora aqui no GRAM e acompanho vocês na nossa preparação para gabaritar as nossas seis questões de processo penal. A nossa dica de hoje se refere à renúncia versus perdão. Você lembra desses institutos no direito processual penal? Aqui nós estamos falando da ação penal privada e é importante a gente saber diferenciar esses dois institutos. Vai estar lá no enunciado da sua questão, trazendo toda uma contextualização, todo um caso hipotético e aí ele vai te perguntar o que aconteceu aqui? Qual é a causa extintiva de punibilidade que ocorreu no nosso enunciado? Então, dentre as causas de extinção de punibilidade também faladas no Código de Processo Penal, nós temos a renúncia e temos o perdão. Eu vou indicar aqui para você a leitura de alguns artigos importantes e já já nós vamos passar para uma tabela que nós vamos de uma forma bem mais objetiva e direta fazer a diferenciação das características principais da renúncia e do perdão nas ações penais privadas. Então, veja aqui na tela comigo, olha, eu quero que você leia com muita atenção os artigos 49 e 57 do Código de Processo Penal, tá? A renúncia pré-processual, ela se estende a todos os autores, ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Então, voltando aqui, é isso que a gente extrai dos nossos slides, ó, a todos se estenderá, pode ser tácita ou pode ser expressa. Já o perdão é dentro do processo, tá? Eu quero que você leia no Código Penal o artigo 105, o artigo 106 e eu quero que você lembre uma característica importante, o perdão pode ocorrer desde o recebimento da queixa crime, ou seja, dentro do processo, até o trânsito em julgado. Muitos de vocês confundem achando que o perdão só pode ser ofertado até a sentença. Não, já pode estar na fase recursal, já pode estar lá com os desembargadores, lá com os ministros e mesmo assim o querelante pode manifestar o perdão aos querelados. Dentro do Código de Processo Penal, eu quero que você leia os seguintes dispositivos. O artigo 51, que fala que o perdão precisa do quê? De aceitação. Ele só produz efeitos se for aceito pelo querelado. E o querelado, ele vai ser intimado a manifestar a aceitação do perdão dentro do prazo de três dias. Então agora, a gente vai ler aqui essa tabelinha que vai diferenciar esses dois institutos importantes. A renúncia, ela tem relação com um princípio importante da ação penal privada, que é a conveniência ou oportunidade. Ou seja, a vítima de um crime de ação penal privada, na conveniência dela, na oportunidade dela, no pensamento e intimidade dela, ela vai decidir se ela quer oferecer a queixa crime ou se ela quer renunciar tacitamente ou expressamente ao direito de queixa. Então veja que é um instituto pré-processual, que é o segundo ponto da nossa tabela. A renúncia, terceiro aqui, é antes do início do processo. Ela é pré-processual, tá? A renúncia ainda, ela é unilateral. Ela não precisa de aceitação. Uma vez externada, já extingue a punibilidade pela renúncia. E a renúncia, ela se estende a todos os demais. Então vamos supor que tinham três autores do fato. Se o autor do fato, né? Se, perdão, se a vítima renunciar quanto a um, isso vai se estender a todos eles. Ela não vai poder oferecer a queixa crime contra nenhum deles. Ela renunciou ao direito de queixa crime, independentemente da quantidade de autores de fato que tenham ali. Vamos pro perdão, hein? Ó, o perdão é dentro do processo. Lembra que a gente falou isso? Até o trânsito em julgado da sentença. Então ele vai decorrer do princípio da disponibilidade. Ao contrário da renúncia, o perdão é bilateral. Então precisa de aceitação. O querelado é intimado a aceitar o perdão. E o perdão, ele também vai se estender para os demais. Vamos supor que tinham três autores do fato. Se a vítima perdoa um, significa que isso vai se estender para os demais também. O cuidado aqui no perdão é que mesmo sendo externado o perdão, só vai ocorrer a extinção de punibilidade pelo perdão se os autores do fato aceitarem. Vamos supor que um deles recusa. O que vai acontecer com o processo, então? Vai continuar. Tá bom, gente? Então precisa de aceitação. Então na dica de hoje a gente diferenciou renúncia em perdão, dois institutos importantes da ação penal privada. Espero que vocês tenham gostado muito dessa dica. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também para a professora e inscreva-se no nosso canal para você acompanhar todos os nossos vídeos gratuitos aqui do canal. Até a próxima dica, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.